Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Cá estou eu com mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje vai ser uma receitinha simples, fácil e muito gostosa de fazer Eu vou fazer uma crista de galo ou cabeça de galo como vocês preferirem Essa receitinha que eu vou fazer é a pedido de uma inscrita aqui do canal O nome dela é Mariana, ela é do grupo Leana 1 E ela me pediu para me fazer essa receitinha para ela Mariana, quando você mandou essa receita para mim, me pedindo para me fazer Eu me lembrei da minha infância, do meu tempo de criança, tão pobre que eu era E minha mãe fazia com poucos ingredientes que a gente tinha em casa Ela fazia esse caldo para alimentar a gente Ela costumava dizer que era um caldo forte e que ia dar força para a gente sobreviver Desculpa gente, eu me emociono de me lembrar daquele tempo onde às vezes nós não tínhamos nada para comer Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu Gente, depois de enxugar as lágrimas Eu vou mostrar para vocês Passo a passo como eu vou fazer essa receita Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Muito obrigada gente, pela companhia de vocês Sou muito grata a Deus por vocês existirem na minha vida E é isso, vamos conferir passo a passo tudo o que eu vou precisar Gente, tudo o que eu vou precisar está aqui Vou precisar de salsinha, cebolinha e cheiro verde, tudo cortadinho Esse meu está congelado Eu vou precisar de meia colher de açafrão e uma colher de colorau Eu vou precisar da pontinha só da pimenta de cheiro Porque essa daqui arde, né Então eu vou precisar só um pedacinho, sem semente Só para dar um queimosinho assim no caldo Alho, dois dentes de alho Com duas pimentinhas de cheiro, dessa que põe na comida Meia cebola Um pedaço de pimentão verde cortado em cubos Vou precisar de um tomate cortado em cubos Vou precisar de farinha Eu vou mostrando para vocês como é que eu botei de molho Como é que eu coei Eu não tinha farinha fina Então eu bati no liquidificador para facilitar E para mim também economizar Usar o que eu já tinha em casa Vou precisar de cinco ovos Um sazor E óleo Olha o gosto, gente Eu vou mostrando tudo passo a passo Como é que eu vou fazer E vocês vão acompanhar comigo Gente, aqui tem 150 gramas de farinha De mandioca Farinha d'água Como é chamada aqui Eu vou bater ela no liquidificador Para ela ficar bem fininha Porque ela é meia grossa E eu quero ela fina Como eu não tenho a farinha mais fina Eu vou usar essa daqui Aí eu vou bater ela no liquidificador Para ela ficar bem fininha Para facilitar Aí, gente Aí ela fica assim Mais fina Aí agora Facilita para me coar ela Eu vou tirar só o que eu preciso Deu esse tanto aqui Olha como ficou bem fininho Fica a dica aí Para quem não quer Comprar farinha de farofa Para fazer farofa Farinha fina E tem farinha grossa em casa É só bater E fica E depois coar Olha como ela fica bem fininha Isso aqui Eu vou colocar de molho Ele vai tufar Eu vou medir para vocês Essa que sobrou aqui O restante grosso Eu guardo Para outra Veja que eu for usar Eu vou medir para vocês aqui Eu vou ver quanto deu Gente Deu 100 gramas de farinha Que eu vou precisar Para fazer Minha cabeça de galo Eu vou mostrando para vocês Passo a passo Como eu vou fazer Eu vou colocar Essa farinha de molho E vou colocar água Aqui dentro Essa farinha aqui Vai tufar Coloquei água Ela vai tufar E assim que ela tufar Eu mostro para vocês Como é que ela vai ficar Aqui está a cebola Aqui está o dente de alho Com a pimentinha de cheiro Dessas que põe na comida Aqui está o cheiro verde A salsinha e a cebolinha E a chicória Tudo junto O açafrão Com o colorau Aqui está o tomate O pimentão A pimentinha Queimosa E aqui está o sasô O óleo a gosto Eu vou levar para o fogo E vou mostrando para vocês Passo a passo Gente O tempero está refogando Está muito cheiroso O alho deixa um aroma Muito gostoso Aqui eu vou acrescentar Um pouco de água 400 ml de água Eu vou acrescentar aqui Eu vou mexer Vou esperar fever E vou botar o mingau Aqui dentro A farinha Gente Já está fervendo a água O tempero já está bem cozido Agora eu vou acrescentar A farinha Ela estava de molho Eu vou acrescentar Aqui Vou mexendo Gente Para ela não Embolotar Pense num caldo nutritivo Como esse aqui Os antigos Costumam dizer Que esse caldo Levanta defunto Eu vou quebrar os ovos Separadamente Porque se por acaso Tiver Estragado Vai estragar Tudo o meu preparo Então eu vou quebrando Numa vasilha E vou colocando aqui Gente Os cinco ovos Estão aqui Eu vou colocar ele Aqui dentro Eles vão cozinhar Eu não vou mexer Mais nele Assim que ele estiver Pronto Eu vou mostrando Para vocês Gente O caldo já está pronto Eu vou desligar o fogo E vou mostrar para vocês Como é Que a gente come Eu vou meter Eu vou jogar Aqui está. Gente, aqui tá o prato do meu esposo, tá um prato muito bonito, como vocês podem ver, ó, aqui tá o ovo, tá muito colorido e ele vai tomar agora a crista de galo ou cabeça de galo, se vocês preferirem. E é isso. Gente, o caldo ficou pronto, ele tá aqui. A crista de galo ou cabeça de galo. Eu espero que vocês tenham gostado. É simples, prático e rápido de fazer e muito delicioso. Isso aqui, gente, muitas vezes, matou a minha fome. Quando a Mariana mandou essa receitinha, pediu pra mim fazer, toda vez que eu me lembrava eu chorava. A gente era tão pobre que a gente não tinha, às vezes, o que comer, né? E pra dar força, como minha mãe dizia, pra dar sustância, a gente tomava esse caldo. Ela dizia que fortalecia o nosso corpo e isso ia nos manter forte. E é por isso, gente, que eu valorizo tudo que eu tenho, sabe? Eu nunca perdi a humildade. Nunca me esqueci de onde eu vim. Sempre mantenho os meus pés no chão. Agora eu vou experimentar e, se tiver bom, eu falo. Se não tiver, eu falo também. Gente, tá muito gostoso. Tá bem temperadinho. Esse jantarzinho que eu preparei pra mim e pro meu esposo, fazia muito tempo que eu não fazia. Mas, é isso. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho